Então, sim, existe uma etiqueta de homologação de cor laranja, que é essa aí AR129 e AR44. Esse selo, essa etiqueta, ela vai estar nos ovinhos, que é o BB Conforto, e é uma forma de comprovar que aquela cadeira, aquele ovinho, está em conformidade com a norma europeia. Como vocês estão vendo aí no site da MaxCourse, detalha direitinho o que significa essas etiquetas. E quando a gente saiu da maternidade com a nossa bebê, a gente teve que levar um ovinho. A enfermeira ensinou como colocar, a forma correta, porque assim, gente, existe a forma correta de colocar o bebê no BB Conforto. Tem todo um jeito, uma regra de segurança. Mas essa questão do selo aí não foi nada assim questionado, não. A gente sabe que todas as cadeirinhas, todos os ovinhos contêm, e as que não contêm é porque não está em conformidade. Eu comprei o meu ovinho, o BB Conforto, no AliExpress, e uma das coisas que eu pesquisei antes de comprar foi isso, né? Ver se tinha esse selo, por ser comprado pela internet, e sim, continha. E é basicamente isso aí. Entra no site da MaxCourse e dá uma olhada. Tchau. Tchau. Tchau.